Eu não queria aqui foi caminhada de prazer Eu não queria aqui foi caminhada de prazer Tente de puxar, mas sai de rua Tente de puxar, eu tô querendo ouvir Eu gostaria, cantaria, cantaria Eu gostaria, cantaria, cantaria Eu me senti no carinho Eu vou jamais comigo O parque é saudade da gente É ser a nossa vida, o que é o cara Fora de Eu gostaria, cantaria Amém. 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 Amém.